Porque todo mundo evolui, assim como você mudou de interesse, muita da sua audiência também mudou de interesse e parou de te acompanhar porque você parou no tempo, ficou ali batendo na tecla do nicho. Hoje eu quero te propor um desafio. Que o próximo conteúdo que você poste lá no seu canal ou no seu Instagram seja um conteúdo fora do seu nicho. Um conteúdo que você gosta, mas que não tem nada a ver com o que você tem postado na sua rede social. Por exemplo, se você fala sobre organização financeira, poste um conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. O que está passando na sua cabeça agora? Ai, Cimeia, eu sou louca, você quer que eu perca meus seguidores? Foi bem assim que eu me senti quando eu decidi postar um conteúdo diferente no meu canal. Eu não aguentava mais falar do mesmo assunto batendo sempre na mesma tecla quando eu tinha tantos outros interesses novos e tantos assuntos e tanta coisa legal pra falar fervilhando na minha cabeça e eu tinha que ficar batendo na tecla do nicho. Tudo que eu pensava era eu vou acabar com o meu canal desse jeito, não tem como. E nesse vídeo eu vou te falar que tem como sim. E mais importante, você precisa fazer isso se você quiser sobreviver à próxima era da criação de conteúdo. Eu sou a Cimeia, especialista em marketing digital e fundadora da Ined, a Escola de Negócios Digitais, onde eu ensino você a criar um negócio digital começando do zero até as primeiras vendas. Se você quer saber mais sobre isso, acesse escolasdenegóciosdigitais.com. Recado dado, vamos lá pro nosso conteúdo. A reclamação mais comum da maioria dos criadores que eu tenho contato é Eu não aguento mais falar desse assunto e quando eu publico uma coisa diferente, ninguém parece interessado, ninguém quer ver. E aí eu volto a falar sobre tendências, volto a dar dicas de coisas que eu nem curto mais, só pra satisfazer o algoritmo, só pra ficar dentro das tendências e também pra atender aquele público ali que eu já criei. E o problema é que não demora muito pra você abandonar o seu canal, desistir de vez, porque sua vida se torna um verdadeiro pesadelo. Produzir conteúdo se tornou um pesadelo na sua vida. Mas isso acontece porque você tá apegado ao velho paradigma do nicho. Nesse vídeo eu quero te ajudar a desapegar desse paradigma. Eu quero fazer você entender que a nova onda de criação de conteúdo, o que tá começando a funcionar, já tá funcionando lá fora e tá chegando aqui no Brasil, é completamente diferente disso. É diferente dessa ideia de você ficar batendo na mesma tecla o tempo todo. E isso é uma notícia maravilhosa pra você que tá cansado de fazer conteúdo sobre um assunto que você já não curte mais. Quando eu comecei o meu canal, foi em 2014, os primeiros vídeos que eu postei aqui, eu falava sobre o WordPress, sobre plugins de WordPress, porque era com isso que eu lidava no dia a dia. Eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento, com programação, principalmente com desenvolvimento pra WordPress. Então fazia todo sentido eu falar sobre esse assunto. Mas depois que eu fui estudando mais sobre marketing, eu fiz a fórmula de lançamento, a primeira turma ali em 2013, aí eu comecei a pensar em mais estratégias de lançamento e também criação de produtos e funis de vendas. E aí eu fui trazendo esse assunto também pro canal. Depois eu percebi que o que mais bombava era falar sobre dicas de Instagram e fazer tutoriais de ferramentas. E aí eu fui nessa onda. E aos poucos eu fui me acostumando nessa onda e ouvindo todo mundo falar que você precisa seguir as tendências, pra você fazer conteúdo que pega, que você precisa fazer conteúdo que as pessoas querem ver. Se um vídeo no seu canal bombou, você tem que repetir aquele sucesso, porque é o que as pessoas querem ver. E assim eu fui. E quando eu viajo, eu não aguentava mais fazer conteúdo pros outros, pra algoritmo, pras pessoas, pras buscas. Enquanto eu tinha um monte de coisa pra falar e só ficava basicamente atendendo a pedidos. E aí eu decidi trazer alguns conteúdos mais avançados pro canal, falando sobre storytelling, sobre construção de marca pessoal, que são assuntos de extrema necessidade, cada vez mais importantes pra quem atua online. Só que esses vídeos não bombaram, chegaram nem perto do que eu esperava. E foram vídeos que deram muito trabalho pra produzir. E aí mais uma vez eu desanimei. E assim eu fui por um bom tempo. Todas essas tentativas, esse vem e vai, me fez perder a consistência. E aí o canal degringolou de vez, caiu de vez. Depois veio um monte de outras questões com relação ao canal, penalização, enfim. E aí o meu canal foi pro buraco. E aí eu falei, então, quer saber, já que tá no buraco, pelo menos eu vou falar sobre assuntos que me interessam. E aí então eu comecei a trazer coisas que me trazem mais prazer de gravar. E principalmente são mais coerentes com o momento que eu tô vivendo. E isso fez toda a diferença. Mas aí você se pergunta como que você vai começar a introduzir outro assunto dentro de um contexto, falar de um assunto diferente já no seu canal, na sua rede social, que você já fala sobre um assunto. Isso não vai me fazer perder inscritos, perder seguidores. Isso não vai prejudicar todas as métricas. E a resposta é, muito provavelmente sim, se você começar a abordar outros assuntos de forma completamente diferente. Mas o lance é que não é você falar de forma totalmente diferente. Afinal de contas, todo esse assunto que você trouxe até hoje na sua rede social, no seu canal, são assuntos que em um outro momento fez todo sentido pra você. Você continua entendendo desses assuntos e tudo isso ainda influencia no que você faz hoje. Então a não ser que você queira começar um novo negócio, não faz sentido você começar um novo canal e sim fazer conteúdo do canal que você já tem. Mas fazer um conteúdo diferente, desapegado do nicho. Sobre que assunto você deve falar, já que agora você não tem mais nicho. O assunto que você vai falar é o assunto do seu interesse. Você provavelmente se interessa por diversos outros assuntos e tudo isso, junto com o que você já falava no seu canal, foi responsável por te trazer até aqui e vai também continuar sendo responsável pra te levar mais à frente. Você tem uma visão única do mundo e é isso que você precisa trazer pro seu conteúdo. Eu sempre gostei muito de consumir conteúdo de canais lá de fora pra entender e trazer coisa nova. E eu comecei a perceber esse movimento de criadores que não tinham exatamente um nicho. São pessoas que falam dos interesses dela, na vida dela e geralmente essas pessoas têm um objetivo em comum. Então o canal dessas pessoas que eu assistia, eu percebi que todas elas tinham basicamente o mesmo objetivo que o meu. O objetivo de criar um negócio na internet, de viver 100% desse negócio na internet. Mas o que elas traziam pro canal não era só assunto sobre negócios e mesmo assim eu estava consumindo aquele conteúdo. Porque eu me identificava com os mesmos problemas e desafios delas. Então nessa minha jornada de construção de um negócio digital, estratégias de marketing e ferramentas não são os únicos desafios que eu enfrento pra eu ficar trazendo só isso aqui no canal. Eu enfrento desafios como esse que eu tô contando pra você sobre o desafio do nicho, o desafio de encontrar ideias de conteúdo pra trazer. Eu encontro o desafio da procrastinação, da falta de foco, desafios pessoais de perfil pessoal, de produtividade. E quantas mais pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, de criar um negócio na internet e têm os mesmos problemas que eu, você provavelmente está assistindo esse vídeo porque tem esse perfil. Seu objetivo é viver da internet de alguma maneira, seja vendendo produtos ou serviços. Então provavelmente você tem muitos desafios semelhantes ao meu, que não são só desafios de estratégias de marketing ou de ferramentas ou de quais produtos você precisa criar. Você também tem desafios internos. E a tendência é essa, é você trazer esses desafios internos que estão por trás dos grandes objetivos teus e da tua audiência. Então o que eu busco hoje é criar um negócio com mais leveza, um negócio mais otimizado, mais enxuto, com estratégias mais simples. Porque pra mim não deu certo seguindo as fórmulas que os gurus pregam no mercado. E não sou só eu. Tem muito mais pessoas que chegaram no burnout tentando manter a sua rede social ativa, tentando dar conta de conteúdo, produto, estratégia de venda, lançamento. E isso não se resume à estratégia certa ou estratégia errada. Tem também por trás a nossa personalidade. Então esse é o meu objetivo, não é o meu nicho. O meu objetivo é criar um negócio que eu consiga tocar com muito mais leveza. E no caminho pra esse objetivo, eu encontro muitas pedras. Pedras. E não são só pedras de que lançamento eu vou fazer, de que produto que eu vou lançar. São muitas pedras. E as pessoas que estão nesse mesmo caminho também vão encontrar. O meu conteúdo representa as minhas experiências, os problemas que eu superei, os desafios que eu superei durante esse caminho, pra que quem está vindo atrás de mim possa ser ajudado por esse conteúdo e passar muito mais fácil por esses desafios. Então seguindo o exemplo que eu dei lá no início do vídeo, sobre organização financeira, você postar sobre desenvolvimento pessoal, as pessoas que têm como objetivo se organizar financeiramente, atingir objetivos financeiros, elas também têm desafios de ordem pessoal que impede elas de chegar naquele objetivo. Então existe aí questões de mentalidade, de hábitos que influenciam nesse trajeto. E tudo isso você provavelmente superou muitas dessas, desses desafios. E é isso que você vai trazer no seu conteúdo. Você continua sendo o especialista da área financeira, o especialista da área de nutrição. Só que agora você se comunica com o seu cliente de uma forma mais holística, de uma forma mais abrangente. O objetivo ainda é o mesmo, mas com uma abordagem que considera o todo, ao invés de focar somente em partes separadas. Isso significa que você está levando em conta todo o aspecto do ser, incluindo o físico, o mental, o emocional, o espiritual, ao invés de focar num aspecto isolado. Qual é a sua visão de mundo, suas experiências e os seus interesses? Seus objetivos e problemas também são objetivos e problemas das outras pessoas. Mas o caminho que você percorreu para resolver determinados problemas até aqui é um caminho só seu. E vale a pena você compartilhar como foi que você resolveu esses problemas para que quem esteja vindo atrás consiga receber a sua ajuda. Então às vezes você acompanha criadores diferentes, de nichos diferentes, pense como que não seria interessante um criador trazer a vida real dele, aquele aspecto de outro nicho diferente, como por exemplo, às vezes alguém do nicho de espiritualidade, que vai trazer a visão que ele tem sobre negócios, porque ele também tem um negócio e traz aquela experiência associada àquele assunto que te interessa. Isso não é muito mais interessante do que você ver isoladamente uma experiência de negócio, de uma experiência espiritual, emocional, mental. Não é muito mais interessante você ver isso de uma forma mais contextualizada. Então é isso que você precisa trazer nos seus conteúdos. Qual é a sua visão de mundo, o que te interessa, que aspectos da vida você tem, além disso que você fala hoje no seu conteúdo. Às vezes você é um profissional de marketing, mas você também pratica algum esporte, faz yoga, faz outra coisa. E tudo isso faz parte do seu objetivo maior, que é ter um negócio de sucesso lá na frente. Então você pode trazer como que isso impacta nesse seu dia a dia, que lições que você pode trazer da yoga, que lições que você pode trazer do esporte que você pratica pra dentro desse objetivo maior da sua audiência. E principalmente, não esqueça que todos os problemas que você passa, que você passou, tem alguém que está passando. Se você já resolveu, isso é assunto pra você trazer conteúdo em forma de produto pra ajudar quem vem atrás. Empreendedores digitais também fazem yoga. Pessoas que fazem yoga também empreendem. Você consegue perceber essa fusão de interesses? Como isso cria a sua personalidade e também a personalidade daquelas pessoas que vão se identificar com você? As grandes vantagens de você fazer isso é não vai faltar assunto pra você trazer no seu canal. E principalmente, você vai se divertir mais criando conteúdo. Porque você vai estar trazendo tudo o que está na sua cabeça, e não só aquela pequena parte, ou mesmo aquele interesse que já nem faz mais parte da sua vida. E muitas vezes, as pessoas que começaram a te acompanhar também não faz mais parte da vida delas. Porque todo mundo evolui. E assim como você mudou de interesse, muita da sua audiência também mudou de interesse e parou de te acompanhar, porque você parou no tempo. Ficou ali batendo na tecla do nicho. Então, você vai encontrar mais alegria de fazer conteúdo, e também vai se conectar melhor com a sua audiência, porque o seu conteúdo vai deixar de ser uma aula pra se tornar um bate-papo, uma troca de experiência. E essa é a grande tendência, a grande mudança que eu vejo na criação de conteúdo pro próximo ano. Outro detalhe também é que, sem nicho, você pode criar qualquer tipo de produto. Principalmente pra você que vende produtos digitais. Eu conheço criadores de conteúdo lá de fora, que já fazem dessa maneira, que traz assuntos diversos pro canal, que fazem parte de uma rotina de uma pessoa que tem um determinado objetivo. E essa pessoa vende desde templates de Notion pra produtividade, estratégia de conteúdo, estratégia pra melhorar foco, atenção, pra sair da procrastinação. Tudo que você imaginar que faz parte dessa jornada, em direção ao objetivo dele e também da audiência. Mas tem uma grande diferença aí que você tem que prestar atenção. Isso não é vlog. Você não vai ligar a sua câmera pra falar o que você tá comendo no café da manhã, o que você foi caminhar no parque. A ideia é você trazer conteúdo útil, relacionado aos desafios que você encontra pelo caminho em direção a um objetivo que você tem. Que pode ser um objetivo de negócio, pode ser um objetivo de vida. Às vezes você só tá querendo levar uma vida melhor e isso inclui sim empreender, isso inclui sim fazer uma yoga, um exercício físico, isso inclui desenvolver a sua mentalidade e tudo isso você vai estar fazendo nesse caminho e trazendo tudo isso pra sua audiência que vai estar percorrendo o mesmo caminho, na mesma direção que você. As pessoas vão se conectar com você a partir dos seus valores, da forma que você se comunica, da forma que você se expressa e elas vão te seguir por você ser você. E eu quero te propor um exercício rápido aqui que vai te ajudar a encontrar os temas, os assuntos que você vai trazer pra conteúdo e também na criação de produtos. E o conceito que eu quero trazer aqui talvez você já conheça, talvez não, ele se chama Ikigai. O Ikigai é um conceito japonês que pode ser traduzido como razão de ser ou motivo pra viver. Ele representa a interseção de quatro elementos fundamentais pra você ter uma vida completa. E esses quatro elementos fundamentais são o que você ama fazer, no que você é bom, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago. Quando esses quatro elementos se encontram, o Ikigai é alcançado e isso resulta em uma vida equilibrada e com propósito. Encontrar o Ikigai traz satisfação, felicidade e uma vida longa, porque você está dedicando seu tempo e energia a algo que faz sentido pra você e contribui pro mundo de forma positiva. Se você fizer o que ama, o que você é bom e pelo que você é pago sem fazer o que o mundo precisa, você pode até ter satisfação, mas terá aquele sentimento de inutilidade. Se você fizer o que você é bom, o que ama fazer, o que o mundo precisa, você pode até ter alegria e plenitude, mas você não terá riqueza e prosperidade. Afinal, ninguém está disposto a pagar por isso. Se você fizer o que ama, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago, você pode até ter uma empolgação ali, mas terá sempre um senso de incerteza por você não ser tão bom naquilo. E se você fizer o que o mundo precisa, pelo que você pode ser pago e no que você é bom, você pode até encontrar conforto, mas terá sempre aquele sentimento de vazio por não estar alinhado com as coisas pelas quais você tem paixão de realizar. Então, pra encontrar o seu Ikigai, a sua razão de viver, você precisa alinhar todos esses pontos pra conseguir atingir a sua vida completa. E eu criei aqui um template que eu vou deixar o link do Canva aqui na descrição pra vocês pegarem esse template e preencher pra encontrar o seu próprio Ikigai. Aqui eu preenchi com as minhas informações das coisas que eu amo fazer, no que eu sou boa, pelo que eu posso ser pago, o que o mundo precisa. E depois, nas interseções, eu fui preenchendo no que coincidia. Então, por exemplo, o que eu amo fazer e no que eu sou boa, o que coincide nisso que é a minha paixão. Então, eu preenchi ali a paixão. O que eu amo fazer, mais o que o mundo precisa, é a minha missão e o que coincidiu desses pontos que eu fiz, eu coloquei ali na missão. Então, é sempre o que coincide dos dois pontos que você vai adicionar na interseção. E, por último, o Ikigai é o que coincide em todos os quatro pontos de paixão, missão e profissão e vocação, que é o que realmente vai trazer uma vida completa com significado pra você. Então, eu vou deixar esse template aqui na descrição do vídeo pra você mesmo preencher e fazer esse exercício. E, dessa forma, você vai encontrar o que realmente faz sentido você trazer, que vai ser útil pras pessoas, que você é bom e que você gosta, que você vai sentir prazer e, principalmente, que você pode ser pago, onde você pode criar produtos. E, dentro desse Ikigai, tem que ter aí todos os pontos que estão aí nessa sua jornada com direção a esse objetivo que as outras pessoas, que a sua audiência também tem. Ou terá se você está trabalhando e construir uma nova audiência que realmente faz sentido pra você e que se conecta de verdade com você. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido. Me conta nos comentários. Se te ajudei de alguma forma, eu vou ficar muito feliz de saber. Essa ideia tem feito muita diferença na minha vida, tem mudado a forma como eu faço conteúdo aqui e, principalmente, eu tenho tido muito mais facilidade de trazer assuntos aqui, que são assuntos que me interessam, são assuntos que eu consumo e que fazem parte da minha jornada em direção ao meu objetivo de criar um negócio mais leve e um negócio mais sustentável. Se fez sentido pra você também, me conta aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que precisa dessa ajuda, alguém que está perdido, que não aguenta mais fazer o que faz, ajude essa pessoa a encontrar o que gai dela e desapegar do nicho de uma vez por todas. Hoje eu fico por aqui e eu vejo você na próxima. Tchau. 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 Tchau.